E aí galera do canal do Nick, beleza? É, eu tô assim porque eu desloquei o dedinho, então eu tô fazendo rag lose Galera, trazendo aqui pra vocês hoje um pierce de flat, ficou muito lindo Eu fiz na Camila, a Camila já deve ter uns 5 vídeos dela aí no canal Então depois se você quiser dar uma procuradinha Não se esquece de se inscrever no canal que isso me ajuda bastante Tem vídeos aí que eu tô postando que eu tô tentando conversar com o cliente pra ficar melhor pra vocês Então, já vai assistindo o vídeo aí Boa tarde aí galera, vou fazer um flat piercing na Camila Tem vídeo da Camila aí no canal Eu tô usando um micro piercing, como vocês podem ver Depois dá uma conferidinha aí nos vídeos que tu já tem dela E vambora Esse é um pierce bem rápido Ela vai falar depois se dói ou se não dói Mas pela carinha dela a gente consegue perceber que doeu um pouquinho Mas como eu falei, é um pierce bem rápido Já acabou De 0 a 10 ela vai falar que a dor foi 10 Não, foi quando? 7 Então se você tem vontade de furar o flat já sabe que vai doer 7 vezes Mas fica muito bonito Eu vou mostrar pra vocês como ficou no detalhe Olha que gracinha E aí galera, chegamos a mais um final de vídeo E aí, gostaram? Se inscreve nas redes sociais que vai aparecer aqui Você vai deixando aquele joinha que me ajuda bastante Se inscreve no canal, ativa as notificações de vídeo Corre lá no meu Instagram, comenta na última foto Isso me ajuda muito Galera, tocou a campainha Eu preciso correr Um abraço, falou e fui!